Me ferrei, né? Oxê, com essas recepções calorosas que vocês me dão aqui, eu vou ter que passar a vir com a minha roupa de borracha. Você merece isso. A sua irmã veio aqui às 7 horas pra pegar as minhas roupas. Às 10 já tinha ligado 5 vezes. Ô, Jazz, eu tô dizendo, ela estaria aqui nesse momento se não estivesse comprando o meu bip. Quer dizer que o relacionamento de vocês não tá indo bem? Que relacionamento? Eu acabei de conhecê-la. É o seguinte, se estiver pensando em terminar, é melhor pensar duas vezes. O último que tentou terminar com ela... Não tá legal, não, sabe? Ele tá andando e tudo, mas o resto... E o que eu tenho que fazer? Casar com ela. Ah, não, eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu vou terminar com ela, é isso aí. Olha, se ela te matar, eu posso ficar com a camisa? Não, você não pode ficar com a camisa, não. Tudo bem, eu tenho uma ideia. Eu empurrei ela pra você só pra me livrar dela, tá? Então, por que você não empurra ela pra outro idiota? Peraí, não vai dar certo. Que tipo de cara merece uma mulher igual a sua irmã? Oi, pessoal. Espero que não se importe, eu peguei a sua fita do público enemy. Você gosta deles? Pra falar a verdade, não são tão ruins. Get up, get, get, get down, 9-1-1's a joke in your town. Poxa, essa era a minha música favorita. Aí, Calton, eu subestimei você. Você é muito mais legal do que eu pensava. Aí, você quer ir com a gente no clube de noite? Quero, mas eu não tenho quem levar. Ué, nunca se leva carne pra um churrasco. E o que o namorado vai querer? É, uma salada verde com molho. Sem molho. Tá certo. Janet, beijinho. Janet, Tony. Tony, Janet. Oi, Janet. Minha irmã se chama Jane, mas nós a chamamos de Emmy. Calton e Will, você já a conhece. Mais abaixo na cadeia evolutiva, o Janet. Ela me deu mole. Oi, Calton. Oi, Will. Oi, tudo bem, Tony? Ai, essa é a melhor amiga da minha prima. E o que eu tenho a ver com isso, hein? Está se sentindo bem, Janet? Parece um pouco irritada. Não, não, não. Ela só tá brincando, Calton. É por isso que ela é engraçada. Will, essa jaqueta é muito bonita. Obrigado. Deu pra rezar agora? É, eu tenho rezado muito ultimamente. Will, se não parar de falar pelo canto da boca, vai falar assim pelo resto da sua vida. Tem alguém na TPM. Gostaria de se sentar com a gente? Mais tarde, tá? A gente vai ver se tem alguém melhor aqui antes. Não é o Patrick Swayze? Peraí, eu não sei. Você que sabe, Calton. Olha, Janet, o Calton não só é inteligente e pintoso, como conhece todas as pessoas importantes. Não é, Jazz? Ele conhece a Janet Jackson. William, desde que nós chegamos aqui, você não para de dizer que o Calton é isso, que o Calton é aquilo. Acho que devia elogiar a garota que está do seu lado. É, parece que alguém colocou as ferraduras essa noite. William, meu refrigerante esquentou. Bom dia! Eu quero mais gelo. Você quer mais gelo ou o quê? Eu quero mais gelo no meu refrigerante quente. Você quer mais gelo, por favor. O que você disse? Ele disse que você quer mais gelo, por favor. Protejam-se. Will, me desculpe, mas eu preciso falar uma coisa. Janet, o seu comportamento esta noite tem sido totalmente inaceitável. Calton. No lugar em que fui criado, bons modos são importantes. Me desculpe por dizer isso, mas eu simplesmente não posso ficar sentado permitindo que esta grosseria continue. Você deve desculpas a cada um de nós, especialmente aquela pobre gassonete. E se você se recusar, nós vamos te deixar em casa e continuar a noite sem você. Será que eu fui realmente claro? Eu vou sentir saudade dele.